對啊 Zéss isiiiiiiii opening the mic couple ja tava com saudades tu shifts eu gosto de te em quando toca aqui não acontece absolutamente nada eu tava bem com saudades tugewws caso que o rikezão toca aqui não dá nada Não tinha assim tantas saudades ti, estás a ver, como é que é a maldinha, de que é que eu vou ser Zé Rico fazeres e não. Não é hoje ainda, não é hoje ainda que vamos ter um teto a teto com a nossa amiga, se calhar no fim, se não me sair nada de jeito, ainda dá um choquezinho, Zé. Amanhã vamos ter aquele rushzinho de pack opening, em que são 5 séries de 3 packs em cada série, eu tenho que tirar cartas, pelo menos uma carta, com 84 da varola ou acima de 84, se eu não tirar, choquezinho do boné, Zé Zocas, eu toco nela porque ela agora está desligada, porque senão eu não sei, né? Foda-se, tu não estavas desligada, Zé? Come on! Rebentem com esse botãozinho do like, vamos pôr 4 mil likezinhos neste pack openingzinho e amanhã vamos ter aquele rushzinho de pack motherfuckas a abrir nesta situação. Bom, Zé Zocas, o que é que eu vou aqui abrir hoje? Fica aí quietinho, é que eu não quero saber de ti, Zé Zé, dá-me choque de pacarazes, ainda por cima estive a carregá-la, teve para aí 2 horas a carregar, ela está cheia de jardas, não sei se me estão a perceber. Bom, vamos abrir este pack mega, o maior pack até agora com uns espantosos 30, sim, 30, daqui a 60, não vais dizer esta merda outra vez, vai rica, uma mistura de jogadores e consumíveis, pelo menos 26 em ouro, com 18 horas. Vamos abrir aí, Zé Zé, alguma coisa vai seguir agora. Hoje é para aí o sétimo e oitavo vídeo do canal do Renato. Toma! Vamos, cara! Começamos já a ganhar bacana. Quem é aqui em guarda-redes? Oh my god, o bravo! Começamos logo bem, Zé Zé, logo, 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 logo bem. Primeiro packzinho, já sacámos aqui o bravozinho, não sabes? Ah, parece que tu não sabes, olha ali, querem ver como é que é a situação, olha ali, bum! Não vale assim o aceleramos ou o recorregosão, por acaso estava à espera, mas já vale, já vale, já sacámos aqui o bravozinho, saia oitavo e tais. Quem é que temos aqui? Então, Bigly, jogas na Lazio, como é que tu estás a render? Não me digas que hoje vai ser o dia dos Pexis, vai ser a bombar como deve ser. Olha, mais um, lá vai pequeninho. Temos quem aqui? O Diabaté. Não sei onde é que tu jogas. Bom, vamos enviar para o clube. Vamos enviar... E aí, nem sai cartas repetidas. O que é que saiu ali? Coleman, do Everton. Quanto é que estás a valer, Colemanzinho? Diz lá o Rickson quanto é que tu estás a valer? Poucas coisinhas. É aquele Quixelzão. Não vamos inventar, vamos dar um Quixelzão, não é? Só que 0-4, Nastasic e o Giovanni dos Santos. És tu, não é, Zé? É só que estás... Já tive este tempo, já dá-se, medezinho. Bom, o que é que nós vamos aqui colocar na lista 3... Não vamos dar, vamos dar um Quixelzão nesta situação toda. Está feito. Quixelzão. Bora, vamos arrancar. Vamos abrir mais o pack. Estou confesado hoje, Zé. Estou confesado hoje. Calma, tem que ser pelo menos um alcaldezinho, não? Oh my God. 3 raras itas. Não está mal. 3 raras itas. Deixa lá ver quem é que nos saiu. Quem é que nos saiu. Quem é que nos saiu. Então, Bruno, Marce, jogas no Vila Real. Temos aqui duas cartas especiais de prata. Contratos, físicas, modificadores. Bem. Maxwell. Fez a esquerda, Paris Saint-Germain. Então, Maxwellzinho. Está tudo bem contigo? Eu não quero ser ao Zé Rico? Pois, é aqueles valores que não interessam a ninguém. Perrudes e também o Gray. Jogas no Burnley. Está feito. Quixelzão. Está feito. Faltam uns 3 pequezinhos, Zé. Quer ver aí, Zé, rebentar aqueles likezinhos que eu pedi. Bora. Falta 3 peques. Bora lá, Zé. Anda. Anda. Eu acredito em ti, ei. Come on, ei. Saiu-nos ali o bravozinho. E depois, amigo, quando nos sai cartas especiais, é sempre o Falken guarda-redes, Zé. Mas, no último peque opening que fizemos, eram 3 guarda-redes, saíam-me 2 Rui Patrícios, meu. Hoje sai-me o bravo. Agora está-me a sair aqui o Falken o Adler. Quanto é que tu vales, vales dinheiro? Os gais no Preston. Ah, no Preston. És o maior do teu bairro. Os gais no Preston. Tu vales. Acho que abaixo valei papel. Mas é quando as cartas forem precisas. Aí, Zé, Zé. Este peque em si vale por causa disto, Zé, de curas, modificadores de posição, contratos que saem sempre boés. É mais por aqui que este peque vale, não é? Vamos enviar para o clube. Vamos redimir aqui um peque para desbloquear que ainda vamos redimir aqui a situação. Vamos lá ver se vai dar. O Adlerzinho. Não vale, Zé, Zé. Já sei, mas só por descargo vamos dar aquela confirmadazinha. É aquele que o Excel vale. A Liga Italiana é meio esquisita. Eu confirmo a Liga Italiana porque ela é meio esquisita. Às vezes penso que o jogador não vale e ele vale. O emblema da França. Já tenho repetido. Olhem as cartas repetidas que me saíram. Mas ok, fizemos 4 mil conezinhas. Bora, 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 bora. Falta dois peques. Anda lá, FIFA. Estou contigo, meu. Anda lá, FIFAzão. Três raras. Come on, guys. As vendas, defesa direito, nada mau. Listeiner, Zausen, Steeles, Budrinks. Listeinerzinho. Listeinerzinho. Vales uns trocos valentes que eu sei que tu vales. Não é assim valentes, mas vales uns trocos. Bom, aí ó Brumazinho. Está no Wolfsburg. Vamos enviar. Contratos com fartura, físicas. Temos aqui modificadores de treinador para as ligas. Giovanni dos Santos, again, man. Quando está a embater em jogadores, está sempre a sair. Está sempre a sair, Zez. Quem é que és tu, Zez? Jogas onde? No Toulouse? Bom, fazer um quick salesão. Simul do Real Madrid. Está feito. Encaixamos aqui mais uns trocos e vamos abrir o nosso último pack. Último pack desta série. Porque temos ali um pack especial para abrir. Ah, come on. Simul uma carta especial logo ao princípio e sopa. Olha, é mau, Casimirzinho. Ah, é mau. Se calhar é mau. Para a liga espanhola é brutal, Zez. É o Casimir, Zez. Eu uso. Ou usava. Já nem sei. Uso, uso, uso. Continuo a usar. Martínez. Ok. Contratos, físicas. Vamos enviar o Casimirzinho. Vale uns troquinhos. Não é assim uma coisa do outro mundo, mas vale uns troquinhos. Porque eu sei que ele vale uns troquinhos. Ah, vale uns troquinhos. Vamos colocá-lo à venda. Então, Palácio do Inter. Está tudo bem, Paláciozinho? Talvez. Eu bem pareci que tu valias boas dos dinheiros. Já está, Pinto. Eu queria seguir os pisados do teu pai. Não querias? Embolô. 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 Olha um embolô. Não vai muito. Este cara expôs a 3,900. É parvo. Ninguém pega nele. Vamos dar uma quixelsadazinha nisso. Zez, ok. Objetivo de coisa. Zez, objetivo. O que é que me vai sair aqui? Vão sair 4 cartas em ouro. Uma mistura de 4 itens. Incluindo um jogador de 86 a 90 por empréstimo. Oh, shit. O que é que me vai sair? Casorla. Pois, é o Casorlazinho. É de empréstimo. Eu já tenho o Casorla, meu. Ah, vai-te lixar, oh Casorlais da treta. Então podes sempre... Ah, mas é empréstimo. Empréstimo vamos fazer o quê? Vamos fazer venda rápida nesta bocaria, né? Ah, é de empréstimo. Eu já tenho o Casorlais. Se eu tiver 47 coins, está perfeito. Bom, amiguinhos, foi o Pé Copeningzinho de hoje. Como não se viu nada de jeito, o Rickzão vai-se castigar. O que é que vocês acham? Vamos carregá-la como deve ser. Olhem ali. A luzinha acesa. Aonde? No nariz é fake, zez. No nariz é fake. No nariz é fake, zez. No nariz é fake. Só uma. Só uma. Só uma. Amanhã no Pé Copening vai ser choques nas orelhas. Vai ser choques na língua. Vai ser choques no nariz. Não sei. Está na vossa mão. É fake, zez. É fake, é fake, é fake, é fake, é fake. Ai, zez. Ainda bem que eu uso óculos. Calma. No nariz é bem amará, zez. Oh, my God. Bom, já chega, zez. Vamos pôr isto em off. Já, vamos só descarregar a bateria. Já está descarregada. Bom, amiguinhos, espero que tenham gostado. Mais algum fucking Pé Copening no canal. Sempre que aparecerem packs especiais, o Rico tenta trazer Pé Copening. Desse lado, queres ver mais? Só tens de rebentar. Amanhã queres ouvir o Carraquet, zez. Aquele objetivo que eu pedi há bocado. Com vocês, é rico fazeres. Zez, passe aí no canal. Hoje tivemos um canal cheio de vídeos. Fui. Obrigado. Tchau, tchau.